A Casa da Música no Porto é palco este sábado de uma grande homenagem a José Saramago. A iniciativa inserida no ciclo de conversas Porto de Encontro marca as comemorações dos 90 anos sobre o nascimento do Nobel da Literatura. Vão marcar presença nesta homenagem Pilar Belrio, Álvaro Cisa Vieira, Mário Cláudio, Pêra Trabrunhosa e também Walter Lugumã, entre muitos outros. É convidado neste Jornal das 19, Rui Caceiros, da organização desta iniciativa. Rui, boa noite, bem-vindo. Eu sei que podemos desde já falar de sucesso porque os bilhetes que eram oferecidos voaram. Boa noite, Sandra. De facto, hoje deu-se um fenómeno absolutamente inesperado, extraordinário. Os bilhetes, como disse, eram gratuitos. As bilheteiras da Casa da Música abriram pela manhã, já com uma enorme fila de gente que queria ter acesso ao seu ingresso. E passado 15 minutos, os ingressos, os bilhetes, que eram cerca de mil, já tinham esgotado. Nós estávamos à espera de uma ótima adesão, mas nunca imaginámos honestamente tanto sucesso, tanto interesse por parte das pessoas. Isto significa que este sábado vai haver, de facto, uma festa em homenagem a Saramago? A ideia é que este evento seja uma grande homenagem a José Saramago. Convém contextualizar. Este evento surge inserido nas comemorações oficiais dos 90 anos sobre o nascimento de José Saramago. E a Porta Editora associou-se à Fundação José Saramago para assinalar com os amigos do Porto, do Nobel português, essa efeméride. Nós aproveitámos, nós Porta Editora, aproveitámos para inserir este evento no contexto do Porto de Encontro, que é um evento literário mensal que a Porta Editora decidiu oferecer à cidade há um ano atrás. E achámos que esta seria a melhor forma de comemorar um ano de existência do Porto de Encontro. O Porto de Encontro tem acontecido na Biblioteca Municipal Almeida Garrete, que tem excelentes condições, mas que tem uma capacidade limitada a cerca de 300 pessoas. E, portanto, achámos que faria todo sentido realizar este evento numa sala maior, uma das melhores e mais emblemáticas salas da cidade. Agradecemos também à Casa da Música o facto de nos ter cedido a sua sala de surgia, que tem, como já aqui referi, cerca de mil lugares. E decidimos realizar lá, com os tais amigos de Saramago, uma grande homenagem. E, em concreto, do que é que vai constar esta iniciativa? Tem três vertentes. Uma vertente de debate, em que o Sérgio Almeida, que é o moderador do Porto de Encontro, conversará com Pilar del Rio, a viúva de José Saramago, com Cisa Vieira, Mário Cláudio, Walter Ugumem e Pedro Brunhosa, que eram amigos e continuam a ser amigos de José Saramago. Depois tem uma vertente de leituras, em que teremos a ler textos de José Saramago, Manoel Azevedo, do Esclã, a poetisa Filipe Aleal, a atriz Emília Silvestre. Teremos também a Ana Celeste Ferreira e José Luís Tinoco, que são, do nosso entender, dois dos maiores especialistas em leituras, não só da cidade, mas também do país. E depois teremos performances. Performances de um grupo teatral juvenil, o Andaime, da região de Penafiel, da zona de Penafiel, e ainda uma performance musical do coral de letras da Universidade do Porto. Para terminar, posso adiantar que haverá também uma performance do próprio Pedro Brunhosa, que, como disseram, é orador. Portanto, é um cartaz repleto, com ótimos nomes, e por isso não espanta que as pessoas se tenham interessado muito por este evento. E esse interesse demonstra não só a apetência por um evento destes género, mas a prova, efetivamente, que os portugueses admiram e admiraram, enquanto foi vivo, o trabalho de Saramago. Sandra, repare, a Porto Editora é uma empresa que tem uma forte tradição na área educativa e na área da cultura. Quando decidiu levar avante o Porto de Encontro, achou que havia, de facto, margem na cidade do Porto, em especial, e na região que envolve a cidade, para realizar um evento cultural e literário, porque achava que, e continuam a achar, que existem leitores, pessoas interessadas nos livros e na cultura. Durante um ano, há um ano a esta parte, nós tivemos 11 edições, quase sempre entre 100 a 300 espectadores, conseguimos ter uma com 500, que foi protagonizada por Luís Sepúlveda, mas sempre acreditámos que isto tinha potencial para crescer. E esta é a derradeira prova de que os portugueses têm interesse pela cultura e, em especial, pela literatura e, claro, pelo grande José Saramago, que teria feito 90 anos no passado, dia 16. Rui Conceiro, agradeço-lhe a presença nestas jornadas de novo. Obrigado. Obrigado.